O desafio do céu Aqui, legumes frescos Essa bomba era exatamente o que preciso para minha torta Eu quero uma, por favor Três moedas, por favor E tenha um bom dia Obrigada O agricultor parece mesmo feliz Eu acho que ele está feliz mesmo, Bel Ops, eu esqueci os temperos, volto já Uau! Bel, que coisas fazem um agricultor feliz? Olá, pessoal! Que ótima pergunta! Vamos jogar para descobrir Bem-vindos ao desafio do Al Hoje com o jogo Agricultor Feliz E os participantes são Elmo, Bel e você! Para vencerem este desafio Vocês têm que escolher as coisas que fazem o agricultor feliz Chuva caindo na plantação Pássaros comendo a plantação Vender os legumes Ou a luz do sol Ou a luz do sol Vocês têm 30 segundos para isso Falando! Oh, Elmo sabe! Uma coisa que faz o agricultor feliz Vender os legumes Absolutamente correto! O que mais? A chuva faz a plantação crescer Então eu aposto que a chuva faz o agricultor feliz também Certo de novo! O que mais faz o agricultor feliz? É a vez do Elmo Elmo adora pássaros Então acho que os pássaros fazem o agricultor feliz Oh, eu sinto muito Mas está incorreto Esses pássaros estão comendo a plantação Isso não vai fazer o agricultor feliz Você pode ajudar Elmo a escolher o que faz o agricultor feliz? Isso! A luz do sol! A plantação precisa de sol para crescer E isso faz o agricultor feliz Vocês conseguiram! Obrigado por jogarem comigo Seu felpudo e feliz amigo Grover Mamãe, essa torta com abóbora do agricultor feliz está muito, muito suculenta Sim, é o que minha mãe sempre diz Nosso trabalho pode nos fazer felizes Agora sabem o que me faria feliz? Um pedaço dessa torta de abóbora, por favor! Obrigado por assistir!